Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, quem nos acompanha aqui no Cine Câmera 100, eu sou o Karim Férez, trazendo convidados interessantes, cada semana mais interessante que o outro, e essa semana, olha, tô embolando tudo hoje, hein, acho que eu tô nervoso aqui porque o convidado é um cara sensacional, bem-vindo, Luca Latorre. Tudo bom, gente, como tá? Obrigado o convite, Karim, fiquei muito feliz. Bom, eu que agradeço que você tá aqui porque eu fui no show desse cara, show maravilhoso, canções autorais formidáveis que daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu queria saber o seguinte, antes de existir o Luca Latorre, existiu quem? O Luca? Lucas Cortese Moura, na verdade, ou Cortês, né, já teve duas mudanças, a primeira por conta da cidadania italiana, né, eu tive que mudar o Cortês pra Cortese. Que era a origem mesmo, era a sua mãe italiana, Cortese. É, os nonos, né, e na verdade a história do Luca Latorre, como eu tenho uma outra carreira, eu queria separar isso, sabe, porque às vezes o pessoal tem ali um certo preconceito, então achei melhor tratar a vida artística com o nome e a profissional, digamos assim, de outra forma. Então vamos lá, duas profissões, Luca, como é? O Luca Latorre, a canta. Não, o Luca Cortese, vamos começar por esse. É, Lucas, na verdade. Lucas Cortese. É isso. E Moura, Lucas Cortese e Moura. Vamos lá, o Lucas Cortese é administrador, administrador de empresas. Eu me formei em administração de empresas de comércio exterior e depois eu fiz uma pós em gestão empresarial e fiz um MBA também internacional pra ter uma visão executiva de negócio, né. Então desde os 16 eu trabalho em empresas, em empresas familiares, já é a terceira empresa familiar que eu tô, então eu acabei me especializando um pouquinho nisso ao longo dessa trajetória aí. Que ramo a empresa? A primeira foi uma empresa de filtração industrial, depois eu fui tocar uma fábrica que prestava serviço pra essa empresa e agora é uma empresa de borrachas técnicas. Mas pra você, quer dizer, muda um pouco, claro, porque cada um tem a sua especialidade, mas você é administrador de empresa, você fica lá dentro do escritório. Sim, eu adoro, na verdade, pra mim foi uma experiência muito bacana a fábrica, assim, é uma paixão também, toda a parte de inovação, de criar produtos, é muito legal. Sempre tive essa veia criativa e agora nessa segunda também, numa transição de gerações e também uma fábrica que vai fazer 50 anos, então é um desafio bem grande. Que legal, que legal. E aí como é que nasceu o Luca Latorre? Então, a música ela tá presente, né, por mais clichê que pareça, né. Minha mãe é musicista, pianista, então quando eu nasci... Quer dizer, teu pai, fábrica... Meu pai, fábrica, na verdade, e minha mãe também, né, a família dela também é de empreendedores, né, e meu pai é uma pessoa do marketing também, então acho que essa veia criativa dele e a veia musical da minha mãe, então ela dava as aulas de piano comigo no carrinho ali, e então eu cresci ouvindo boa música, e é uma família muito musical, então ouvi de tudo desde pequeno, então acho que isso contribuiu bastante. E aí as primeiras... Ali no colégio eu jogava, joguei basquete muitos anos, quando eu resolvi parar e começar a trabalhar, a música veio primeiramente como um hobby, mas ajudava muito na questão da timidez, sempre foi um cara muito tímido, então me ajudava ali a quebrar aquela primeira barreira, então às vezes cantava em acampamento, essas coisas, pô, você canta legal, tal, então aí comecei a aprender o violão por conta também, ali umas dicas da minha mãe, alguns amigos, e foi assim, aí as primeiras bandas no colégio pra participar de concursos de bandas, então eu tive algumas bandas ao longo da carreira, então tive Veracruz, Supersonics, Kips, e depois comecei um trabalho autoral como Lucas Cortez, e depois eu entendi que era preciso dividir, assim, a empresa, digamos assim, né, o Lucalatorre, a marca, né, diferente do business, e já desde 2018 eu comecei a lançar os singles, e esse ano um pouco mais planejado, assim, com a Moringa Fresca. Mas o Lucalatorre veio em 2018 só? 2018 é o que eu falei, olha, eu preciso mudar, desvincular, porque aí eu tava assumindo outras posições na empresa, às vezes tinha alguma coisa na internet, ou jornal, então eu achei que era legal, e começou a surgir pra tocar em casamento, ou fazer outras coisas, eu falei, meu, eu não quero, eu já era uma pessoa jovem, digamos assim, pro meio que eu tava, então eu falei, olha, acho que é melhor separar isso, e acho que foi bacana, e o Lucalatorre, eu imaginava quando eu tivesse um filho que ele ia chamar Lucca, né, eu ainda não tenho, né, então eu imaginava disso e com a questão italiana e tal, então por isso o Lucca, e o Latorre foi uma questão, um amigo de MBA era Latorre, tinha uma questão ali com a Torre Eiffel, essa questão da Itália também, com a Torre de Pisa, então ficou assim. Mas aí você pegou o sobrenome do cara, do teu amigo? Aí eu falei, eu, Ale, posso pegar emprestado aí, o Latorre? E é muito difícil você escolher, né, um nome pra alguma coisa que vai ser, né, que vai dar sua cara e tal. Pois é. Então foram meses fazendo numerologia e tudo mais, e um dia eu falei, senhor, me dá um sinal aí de qual que vai ser, qual que vai ser o nome, e aí eu passei na frente de um bar que chamava Latorre. Sério, meu? Sério mesmo? Em jundia aí, eu falei, acho que é um sinal. Não, mas você já tinha ideia do Latorre, porque tinha um amigo, papapá. Já, e aí eu tinha uns três nomes pra decidir, e aí o pessoal já nem aguentava mais quando eu perguntava. Você perguntando. Eu falava, pô, pelo amor de Deus, ainda é isso? Põe qualquer um. Quem é você? Põe qualquer um. E aí foi isso, assim, eu me mando uma luz, eu passei num bar e deu certo. Olha isso, velho, que louco, que louco. Então, e aí me conta, e composição? Porque assim, realmente eu fiquei muito legal, umas composições românticas, aí umas letras muito legais, bonitas demais, tocantes. Como é que foi isso? Como é que começou? Eu acho que pela questão da timidez, lá com 16 anos eu comecei a compor. Tinha uma banda na escola, eu chamava Vera Cruz, que a minha meta era entrar naquela banda, e tinha um letrista muito bom que chamava André Rubim, e eu falava, eu adorava as letras dele, e aí eu falei, meu, como é que eu faço pra entrar nessa banda e compor com você? Eu tenho umas letras, só se você tocar baixo. Não tem problema, eu fui numa loja, comprei um baixo, nem sabia tocar, mas entrei na banda, depois comecei a cantar na banda. Mas peraí, você comprou o baixo, não sabia tocar, e aí? Eu sabia tocar violão, aí os caras deram umas dicas, pegaram umas dicas do pessoal. Os caras da loja? Os caras da banda. Ah, vai assim, ó. Não, você vai marcando ali as tônicas, começa assim, comprei um baixo, um cubinho, cheguei no ensaio, eles, ah, então tá bom, e aí eu entrei na banda. Biquíni Cavadão foi um pouco assim, né? Foi, eu não sabia disso, é mesmo? É, os caras tinham assim, enfim, tinha um ou outro que sabia bem pouco. Não, e aí eles começaram a dar dicas, que eles não achavam nenhum baixista, eles ficaram com dó de mim, falaram, pô, o cara já comprou um negócio, e aí eu comecei a mostrar pro André algumas letras, e a gente começou a compor junto, e foi muito característico, assim, na carreira, ter parceiros de composição, né? Então, pra esse EP aqui, eu tenho muitas músicas com o Jeff Souza, o Jeff é um dos grandes compositores aí da nossa, da nova safra da música brasileira, tenho músicas também com o Gui Fabretti, tenho músicas também com o Rafael Wotta, o Brollo Gonzalez, então é bacana, assim, e eu acho que é um melhor jeito que eu tenho pra me expressar, acho que a timidez, ou às vezes um jeito calado, assim, eu acho que a música, principalmente na pandemia, que eu produzi muito, né? É um momento de você pôr pra fora, talvez, a sua maior verdade. Então, foi assim. Então, quer dizer que você começou lá atrás e só veio evoluindo, e parceiros diversos? É, então, assim, o primeiro álbum, na época, o primeiro CD foi com o Vera Cruz, era um CD que chamava Voltas ao Mundo, eram seis faixas, e ali já tinham duas da minha composição, com o André. Depois eu gravei com o Supersonics, era uma coisa ao vivo, depois tive EP com os kits. Desculpa te interromper, mas o Vera Cruz, por exemplo, que linha era? A Vera Cruz era uma banda que tinha muito ali do... a influência minha sempre foi o Oasis, essa coisa do British Rock, né? E ali no colégio tinha muita influência de Cazuza, Legião Urbana, então era uma mistura disso tudo, assim, do pop rock brasileiro ali, né? E depois o Supersonics sempre trouxe essa mesma linha, assim, então, você pegar as primeiras composições minhas, óbvio que tem o amadurecimento da idade e tal, mas é sempre essa linha do pop, pop rock. Vou te... posso pôr num fogo aí numa fogueira? Pode, pode, claro. Você trouxe o violão, vamos pegar o violão? Você, a fogueira, você tocar não é a fogueira, a fogueira é... você tem algum desse antigo? Ah, eu tenho, só ver se eu lembro. Então, vê se você lembra aí, algum antigo pra gente ver a evolução aí, como que era no começo. Essa é a Vera Cruz? Vera Cruz, vamos ver se eu lembro aqui com o André. A Vera Cruz eu fiz essa daqui com o André. Eu, apesar de tudo mais, não te esqueço jamais, eu não entendo de tudo, mas eu quero você, que criou o meu mundo, foi capaz de tudo, me provou que a vida é pra você, em cada estação, uma nova canção, alguém pra te dizer, e sem saber porquê, o que existe entre nós dois, ninguém pode curar, retratos guardados, palavras em vão, e hoje, espero que venha, que fique um pouco mais. Legal demais, você falou as influências, mas não falou, me lembrou muito o J-Quest. Ah, tinha bastante, naquela época foi quando deu o boom ali, né, 98, então era J-Quest, Capital, tinha muito do Legião, né, no colégio tem bastante disso. Legal demais, então essa daí, uns 20 anos atrás, vai. Ah, por aí. Por aí, e aí vamos saltar pra qual que você salta aí pra gente? Aí, aqui... Sôni, Sônix? Aí, o Sônix manteve a base, essa daqui eu vou cantar do André, vamos ver se eu lembro. É aqui, ó. Lembrei te ouvir dizer, não deixe seu lugar, lugares como aqui, difíceis de encontrar. Lembrei te ouvir dizer, que quer que acontecesse, onde quer que eu me perdesse, você ia estar. Quando eu te fiz sofrer, quando eu te fiz chorar, se eu te deixei perder, foi pra eu te encontrar. Muito legal, essa daqui é do André. É só dele. É só dele, essa daqui. E aí, na época do Kips, até hoje, às vezes eu escrevo coisas com o André, assim, é um parceirão mesmo de composição. E ele tá na... ele também toca, faz show, alguma coisa? O André... você sabe que da primeira banda ali, cada um foi pra um canto, né? Então, um virou economista, o outro virou médico, e o André, ele fez direito na São Francisco, e agora trabalha no mercado financeiro. Olha que louco, né? Então, cada um tá num canto, mas a música é difícil sair, né? Por mais que a vida te leve pra alguns lugares, assim, quem trabalha com arte, você sabe muito bem, não sai do sangue, né? Mas essa banda se reencontra ou morreu? Olha, a gente se reencontrou, às vezes, em eventos de amigo, casamento de uma pessoa, e a banda vai e toca, só alguma coisa assim. Entendi, uma coisa bem esporádica, assim. É, eu tenho também uma banda com uns amigos de faculdade, que chama Paymore Bill, e a gente se... E agora tá em alta aí. Tá em alta, e os meninos com filhos já, e a gente se encontra pra ensaiar e pra tocar uma ou duas vezes por ano, e aí é uma coisa mais rock'n'roll e tal, aí só covers mesmo. Aí é um... Aí só cover? Só cover, só pra fazer uma brincadeira, tocando um rock'n'roll. E da época do Kips, tem essa daqui, que se chama Por Um Instante Qualquer. Quero estar acima do sol, mais alto e perto de Deus. Multidireções, outras dimensões, e seguindo em frente só. Nada é mais importante do que nós, só nos resta uma chance. Outras fusões e novos corações, nosso silêncio em cada lugar que você estiver. E se eu não posso te tocar, ou pelo menos nesse instante, ou num instante qualquer... Muito legal, meu, muito legal. Todas as suas têm uma pegada romântica, né? Ah, eu brinco que eu só sei escrever ou coisas muito boas ou falar de amor, assim. Eu acho que a gente já tem um dia a dia tão pesado. Então, quando eu sento pra escrever... São músicas sempre que falam da minha vida. Mas eu tenho esse lado um pouco... Eu tento manter a criança aqui, o lado sonhador também. Você sabe que eu também tenho essa proposta aqui nesse podcast, e a proposta é exatamente essa. É uma coisa positiva, porque... Sem polêmica, sem... Nossa. Enfim, então vamos lá no positivo, no branco, no iluminador, né? Essa é a ideia. Porque eu acho que hoje, mesmo quando você vai pras mídias sociais, às vezes tem embates, embates de qualquer coisa. E às vezes você quer ali um alento, né? Exatamente. E você se cansa daquela... Então, poxa, então vamos escrever músicas... Agora tem a onda do Good Vibes, né? Ou o Pop Leve, ou coisas assim, Rock Leve. Mas eu tento sempre estar com o pessoal, principalmente do selo ali, o Moringa Fresca, pra fazer músicas nesse sentido. Moringa Fresca é o selo? Moringa Fresca. Eu conheci o ano passado pra fazer uma gravação com a Lorenza Posa, que acho que você conheceu no show. Uma cantora... Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Sou suspeito, acho que é alguém pra você chamar aqui, que vai ser fantástico. Vocês fizeram um dueto lindo lá. Qual música? Chamar Quem é Ela, essa música eu escrevi em 2016. E demorou seis anos pra eu convencer ela pra gravar música. É mesmo? Mas brincadeira, pela agenda dela, de shows. E aí, o ano passado, quando decidimos gravar, ela... Tem um me falado do Jeff Pina, que é um dos produtores da Moringa. E ela falou, pô, por que a gente não grava no Jeff Pina? Eu falei, pô, a segunda pessoa que me fala, vamos lá. E aí gravamos e deu super certo. E eles são uma família mesmo, sabe? Ele, o Ota e o Brolo. Eu falei, meu, agora vocês vão ter que me adotar aqui. Então, eu fiquei lá e tô fazendo com eles aí todo. Eles ajudam com o repertório, o que fazer. Às vezes segura um pouco a minha ansiedade, né? De querer gravar. De querer gravar, de querer fazer, né? Porque eu brinco que eu tenho só o segundo turno, né? O segundo tempo pra trabalhar com a música, né? Então, eu paro. E chega lá, você... Às seis, eu chego assim, no final de semana. Eles, não, Luca, vamos com calma, vamos aqui, então. É, e esse selo, e eles estão fazendo esse EP, foi por eles? Esse EP foi por eles. Conta um pouco desse EP. Esse EP, na verdade, a ideia... A gente começou a trabalhar nesse EP o ano passado. Em outubro, a gente decidiu... Eu fui com 37 músicas pra escolher as oito que a gente ia fazer. E eles deram todo o direcionamento. E haveria também agora, em outubro, o lançamento de uma regravação, que era A Saudade do C, né? Que é uma música que eu amo. Mas ficou tão bonito que a gente decidiu, na verdade, fazer um EP de regravações pro ano que vem. E esse ano a gente aproveitou... Bom, já que a gente já tá com esses singles, vamos transformar esses singles e fechar esse ciclo com um EP? E aí foi até o Rafael Wota que ajudou com a ideia de chamar o EP de Nós Dois, porque tem uma canção que se chama Assunto Nós Dois. E acho que teve tudo a ver com as fotos que a gente produziu pro EP, que foi coordenada ali pela Júlia Pá, que teve ali também o apoio da Lorenza Pozzi. Então, o trabalho... É muito bom trabalhar com amigos, né? Porque a energia também flui de um jeito, assim, que é sensacional. E desse você destaca... Eu sei que é difícil, né? A gente é artista, mas você destaca alguma aí que você adore a letra ou adore cantar? Olha, tem duas que me marcaram muito, assim. Eu acho que... Sigo Te Amando de Longe é uma música bem bacana. Inicialmente, eu confesso pra você que a gente... Eu e o Jeff, a ideia era fazer uma música de Natal. É, velho? E nós fizemos algumas músicas de Natal. Tanto aqui agora, em dezembro, a gente lança um EP de Natal com músicas de Natal. E a música, na hora que ficou pronta, a gente falou cara, essa música não é de Natal. Essa música é pra gente falar de pessoas que, às vezes, passam o ano inteiro, a gente não consegue estar junto por N motivos, né? A gente vive uma vida maluca. E pós-pandemia ainda, né? Pós-pandemia, parece que todo mundo tá desesperado, né? Ávido pra se encontrar, né? Deixa eu fazer um pedacinho. Assim, ó. Mais um ano se passou E a gente quase nem se viu Correndo tanto sem querer Olhando no retrovisor O amanhã Que não chegou Para um pouco pra pensar A tanto que somos um O céu não pode separar O encontro de um em um Milhão Talvez seja A sorte Mesmo que a distância Seja um mar Nessa rotina Cada gota de saudade É quase um oceano Entre vidas Entre vidas Sigo te amando De longe Linda, né, velho? É linda E você cantando aqui É legal isso Porque você cantou Uma lá do começo Dá pra perceber, né? A mudança Como você desenvolveu Uma voz própria, né? Ah, é uma busca isso, né? Porque é um exercício E bacana de estar na Moringa E agora ter parceiros de composição, né? Estar um pouco mais nesse meio musical Muitas vezes com a Lorenza Você acaba aprendendo o tempo todo, né? Parece um parque de diversões Principalmente na composição O Jeff, ele fala assim Rapaz, você tem a caneta boa Mas às vezes você escreve demais Então ele Eu brinco que o Jeff, assim Ele é gremista, né? Então às vezes a gente compunha de quarta-feira E tinha os jogos do Grêmio Do São Paulo, né? E aí ele Rapaz, você escreve demais Eu quero ver o jogo ainda Vamos resolver isso daqui Então ele ajudava Então hoje, quando eu vou compor Eu já tenho uma cabeça Um pouco mais direcionada Pra isso o Ota e o Brollo também E é bacana que eles trazem outra visão, sabe? Pô, Lucas Vamos deixar esse lado tão romântico Vamos trazer uma coisa romântica pra realidade Então é bacana, assim Você não tendo o ego Acho que a questão da música Você tem que tomar muito cuidado Posso falar a parte artística Música, né? Você tem que deixar o ego de lado Porque se rolasse isso ali com eles Eu não ia aproveitar o tanto Que eu acho que eu tô aproveitando Assim com eles Às vezes eles falam Não, cara Não precisa ser tão humilde Assim Mas não é essa questão É querer sugar ao máximo Assim Do que esses caras têm pra oferecer O Jeff Piner já tocou com Deus e o Mundo Hoje Toca com Ana Vitória Em todos os shows dela A Roberta Miranda É um músico fantástico Tem uma vivência de tocar com os maiores O Ota também Eu tive num show na quarta-feira deles ali no E-Pleche Rapaz, que show deles também Então é um privilégio estar Um pessoal novo, entre aspas, no mercado Mas que tá pedindo passagem Então é super bacana Que legal Que legal Pô, Luca E de cinema Vamos lá Cinema na sua vida Como é que foi? Rapaz, eu sou um cara muito caseiro Então, quando eu tô em casa Eu adoro assistir filme E adoro também assistir séries A questão do cinema em si Eu lembro que quando eu era mais novo Eu sempre fui muito apegado com os meus avós E eu lembro que minha avó Ela trabalhava até meio-dia nas sextas-feiras E ela me pegava E depois a gente ia pro shopping Ia pro cinema Olha que legal Depois tinha uma pizza Alguma coisa assim Então teve muito disso E obviamente também você vai crescendo Você vai desde as aventuras a outras coisas Claro Mas principalmente na pandemia Eu consumi muito, né? Eu acho que todo mundo, né? Foi ali um... Foi oxigênio pra gente, né? Claro Foi um respiro pra todo mundo, né? Poder ter acesso a essas coisas, né? E esse ano eu comecei a fazer uns trabalhos de preparação cênica E, rapaz, é muito... Você muda um pouco a visão sobre o cinema, né? Você começa a valorizar muito mais Porque a gente não imagina, né? Mesmo aqui o podcast, né? As pessoas não imaginam a estrutura Que vou até parabenizar vocês aqui pela estrutura Mas no cinema também Quão complexo é Quão caro é o desafio que é E... Então mudou muito essa visão De ver outros atores e atrizes com outros olhos, né? E como a gente tem gente boa no Brasil, né? Principalmente Tem muita gente boa E... Pô, Karim Tem tanto de cinema pra falar Eu tô um pouco tímido de falar de cinema perto de você Porque eu sou só... Não, não tem que ficar nada tímido aqui Vamos abacalhar aqui Tá muito tímido Então tá bom Mas, assim, não teve nenhum filme de... De músico, por exemplo Que te pegou e falou Putz, meu, olha Parece Meu Caminho Alguma coisa assim Ah, teve... Olha, eu assisti um recente agora Da... Porra, rapaz Como é que ela chama? Poxa, da Mãe do Jazz ali Da... Tem um filme com o Marco Rufalo Que ele era um produtor Fantástico, né? Fantástico 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 Teve o boom também A gente teve ali um filme Na unção de... É... A história ali De Nasce Uma Estrela Também foi um boom agora na época É verdade E principalmente pela... O bacana do cinema também São as trilhas sonoras Como elas marcam, né? As referências que elas trazem Exatamente Poxa, eu tô tentando lembrar o nome da... Daqui a pouco eu lembro Um filme fantástico Eu assisti sobre jazz esses dias aqui Ah, da Mãe do Jazz? Que é aquele ator que fez o Pantera Negra Que ele fazia também? Não é esse? Esse eu ainda não vi Não é da... Caramba, não é a Rita Franklin Ah, enfim, tudo bem Enfim, eu vou lembrar Eu vou lembrar, desculpe Mas eu assisti esses dias E fantástico É... O filme Uma interpretação magnífica E eu não conhecia tanto da carreira dela E fiquei mais apaixonado Você tem uma coisa assim Filme com música assim Te pega mais? Fala, pô, vou ver esse filme Porque... Ah, eu gosto quando conta a história ali Da pessoa estar vencendo na música, né? Então, com certeza Tem essa opção É o que eu vou consumir, né? E nos últimos tempos Tem saído mais esse material, né? Não só a questão de documentários Com grandes músicos Mas também contam bastante histórias, né? Nesse sentido Tem vários birds Com a direção do Clint Eastwood Enfim Mas o seu filme preferido Que você marcou Não é nada relacionado com música Nada Eu coloquei Comer, Rezar e Amar É meio apaixonado o negócio, né? Mas eu gosto de filmes Que às vezes eu busco nos filmes Como se fosse uma mensagem Aquele filme, pra mim, marcou Eu acho que, né? Toda aquela busca do personagem De se reencontrar É muito bacana É muito legal isso, né? E é um filme Que eu já assisti umas 3, 4 vezes E não cansa Porque cada vez que você vê Parece que tem uma... Tem um detalhe diferente E a gente tem o trailer aí, Bruno Por favor Do Comer, Rezar e Amar Com a Julia Roberts É um filme fantástico É fantástico É muito legal, né? Essa busca dela Vai viajar, né? Nossa, é uma delícia E você sabe que eu conheci Depois do filme Eu fui pra Itália Não, adoraria Seria fantástico Mas eu fui pra Itália ali E na pizzaria do filme também É legal Tem esse saudosismo que você traz Pra história também Dá história pra sua vida, né? Tenta fazer os links É muito legal isso, né? É muito legal Nos Estados Unidos Tem vários filmes Que eles fazem Os roteiros depois O local Onde é filmada As cenas Depois viram Viram lugares turísticos Ah, você vai fazer O percurso de tal filme Tem muito isso Lá nos Estados Unidos Esse filme é muito legal, né? A gente vai com ela, né? É um filme que a gente vai com ela No reencontro, né? É E ela Sei lá Às vezes é preciso arriscar tudo Olha que louca, né? Acho que é uma atuação tão Concisa dela Nesse papel, né? É Acho que ela leva mesmo Mais gente Não é o... Ela fez Erin Brokovich Que era totalmente, né? Pra fora, assim Quer dizer, tinha uma coisa interna Mas esse filme é bem interno, né? Quer dizer Baseado numa história real E ela foi uma das coisas Que você pôs também, né? Você gosta de filme Baseado em história real Eu adoro, eu adoro E você sabe que eu tava em dúvida É muito difícil Você responder só um filme, né? É, é É difícil Pra quem gosta de cinema, assim É muito difícil eleger um Nossa Mas é que esse Tem todo um colorido Eu acho que a Não sei te explicar, assim Mas acho que tem um toque especial Não, mas não precisa explicar, não O negócio é isso A arte é isso, né? Arte pictórica Música As artes Você gosta É isso É isso que é Ah, mas legal Muito legal Ator preferido Ator preferido É difícil também Eu coloquei o Tom Hanks, acho, né? Você coloquei Entre outros Entre outros Ah, não Você pôs só esse Você pôs o Tom Hanks E o Tom Hanks E o filme que você Que é o Forrest Gump Que você gosta dele É fantástico, né? Porque ele tem Ele tem Inúmeros filmes maravilhosos Náufrago Terminal Terminal Ele é fantástico O Clint Eastwood Também gosto bastante Tem muita gente Fez uma carreira Como diretor Diretor também Ator e diretor fantástico Atriz Você pôs um monte Atriz eu pus um monte Mas eu tenho que confessar Eu sou apaixonado Pela Charlize Theron Ela é demais Ela é E eu acho que Tem um filme dela Que marcou ali No começo dos anos 2000 Que é o Doce Novembro Sweet November Que me marcou também Eu achei bem Tocante a história E desde então Eu fiquei fã De carteirinha dela E também você consegue Ver uma evolução Assim, o amadurecimento Dela como atriz Então é Além de linda Maravilhosa Né? Ator tem que deixar A vaidade de lado Em determinados momentos Ela fez um filme Monstro Se eu não me engano É o nome do filme Onde ela engordou Acho que 20, 30 quilos Né? Pra fazer Não sei se Esse eu não assisti Confesso que não Assista que aí você vê Né? Mas ela consegue Passear dos tipos De personagens Assim Você Faz filme de terror Filme de ação Filme comédia romântica É sempre fantástico Exatamente Bom, diretor preferido Diretor preferido É difícil também Você falar de diretor Mas eu falei Do Steven Spielberg Né? Porque eu acho Que ele tem Uma questão afetiva Ali com Indiana Jones Né? Era um filme Que eu adorava Quando eu era mais novo E principalmente Quando eu ia lá Para os Estados Unidos Lá No Hollywood Studios Lá Ver aquela Atração deles lá Que mostra A filmagem dele Então acho Que tem isso também Essa questão Afetiva Legal demais Eu perguntei aqui Se você acha Que podia ser Um personagem De algum filme Ou série Rapaz, é difícil isso Mas eu acho Que quando a gente Assiste as séries A gente se envolve Tanto que a gente Acha que a gente Faz parte dela Mas teve algum Filme ou série Que você falou Meu, parece comigo Parece a minha vida Eu não lembro Eu não lembro O que eu te falei Mas olha Qualquer um desses De música Que o cara está ralando E tentando alguma coisa Eu poderia ser Com certeza Bom Eu perguntei também Se você praticou Já uma ação Digna de cinema Carinha, eu não lembro Se eu te respondi Mas Eu acho que Com certeza Algumas ações Aquelas loucuras De comédia romântica Algumas Mas você fez Qual que você fez Dá para comprar Você pôs isso aqui Mas você não pôs Eu posso contar Eu acho Vai complicar a sua vida Acho que não A mulher está casada Eu escrevi Quem é ela Que é o dueto Com a Lorenza Posa Na época Eu escrevi para ela Na época Eu não sabia Que ela Acho que namorava E eu escrevi a música E foi realmente Pensando nela Para fazer o dueto Então Algumas pessoas Dizem que é a minha letra Mais romântica Sim E hoje em dia É muito bacana A gente fazendo Os duetos Hoje cada um Está Cada um solteiro Para um canto Mas acho que foi Uma das declarações Mais bonitas Que eu fiz Foi essa Claro que é uma coisa De cinema Demais isso aí Essa é Demais essa história E a ideia era A gente fazer esse dueto E deu certo Foi especial Deu certo demais Legal demais Para finalizar Eu queria que você Indicasse uma série Ou filme Que você assistiu recentemente Para o pessoal Eu posso indicar Um filme Ou uma série Deve O que você quiser Eu assisti um filme Acho que está no Prime Que é o Eiffel Eu achei sensacional Esse filme Porque eu Tive a oportunidade De conhecer A Torre E eu lembro que Quando eu vi aquilo Eu falei Cara Como alguém fez isso aqui Em 1800 E bolinha Me impressionou muito Então um filme Que conta essa história O porquê Tudo que está por trás Então foi um filme Que me emocionou Realmente Foi uma coisa louca Ter visto E eu vi há pouco tempo E a série São várias Hoje em dia Eu tenho assistido Mais séries Do que filmes Mas This Is Us Eu achei sensacional É demais É demais Aquela história É para você Abrir a cabeça Pensar E pôr tudo de novo E abrir de novo Os três irmãos Adotado O Jack O pai Que está sempre presente Mesmo depois de morto Está sempre presente Eu achei assim Uma genialidade Por trás daquilo Eu tenho duas irmãs Então Às vezes a gente assistia Cada um na sua casa E depois a gente falava Ou por constelação Ou o que quer que seja E foi muito bacana Então a família toda assistiu E acho que É uma recomendação boa Mas então está aí A resposta Aquela pergunta Que eu te fiz antes Porque no This Is Us Você se via um pouco Você e as suas irmãs Total Viu? Está aí a resposta Daquela pergunta Você não tinha posto aqui Mas está aí Pronto, está aí Olha aí Que legal Muito bom Luca Obrigado Luca Latorre Muito obrigado Fala aqui para a câmera O seu merchan Onde você está Nas mídias sociais Onde acha o EP Enfim Poxa gente Primeiro agradecer Pelo convite de vocês aqui Super bacana Foi um papo que rodou Muito rápido E pessoal Quem quiser conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho Em todas as mídias sociais Luca Latorre E o EP está disponível Em todas as plataformas De música No Spotify No Deezer Enfim Tem o clipe também De assunto nós dois Então espero que vocês Conheçam o trabalho E gostem Legal demais Pessoal Eu, vocês já sabem Eu sou o Carim Fé Cine e câmeração Dessa vez com o Luca Latorre Falando sobre a infância O início na música Com outra profissão paralela Então você vê que tudo É possível nessa vida É ou não é Luca? É E é isso aí Se vocês gostaram Vejam outros vídeos Indiquem Façam comentários Se vocês gostaram Ou não gostaram Se você quer ver Alguém entrevistado Tema Enfim Estamos em todas As redes sociais também Spotify, Deezer E é isso aí pessoal Bora ser feliz Abraço Fui Fui Então Fui geleco Fui 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 Tchau, tchau.